Então é Natal! E hoje eu vou mostrar pra você que você está escolhendo suas fotos de maneira equivocada pra colocar nas suas redes sociais como candidato ou político. O meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Deixe o seu like nesse vídeo, o seu comentário, inscreva-se no canal que você vai receber muitas dicas sobre marketing político pras eleições de 2020. Sim, eu nem vi a sua rede social e já sei que você está escolhendo as fotos erradas pra colocar nelas. Fotos erradas pra causar emoção, engajamento e qualquer outro tipo de sentimento no seu eleitor. Isso porque político adora aquelas fotos de barreiras, sabe? Um do lado do outro, olha aí, olha aí o que o político gosta de colocar nas redes sociais. Qual é o tipo de foto que vocês adoram colocar nas redes sociais, mas o que o seu público odeia? Pensa o seguinte, eu já falei aqui pra vocês diversas vezes que um conteúdo pra ser bom, primeiro ele precisa chamar atenção, depois ele precisa gerar interesse. E aí você continua criando identificação e propondo uma ação. Esse tipo de foto, sinceramente, você acha que chama atenção ou gera algum interesse um homem do lado do outro? E não é besteira não, se você escolher a foto errada, as pessoas não vão parar de rolar a tela e não importa o que você estiver postando ali, se a foto, se a imagem, a foto de capa, thumbnail ou o que for, não chamar atenção do público, ele não vai parar no seu conteúdo. E aí, não interessa o que você escreveu na legenda, não interessa o que você colocou no vídeo, não interessa a importância do assunto. O primeiro passo é chamar atenção e com foto de barreira não dá. Aí você vai falar assim, Lucas, mas eu coloquei uma foto dessa de barreira num evento enorme, importante da cidade. Na verdade, a foto era com um deputado importantíssimo. Dane-se, essa foto é horrível, ela não vai chamar atenção de ninguém. E aí você deve estar se perguntando, então qual tipo de foto eu uso nas minhas redes sociais para fazer o pessoal parar de rolar a tela e chamar a atenção do meu público? Não existe uma regra determinada de que tipo de foto funciona, de qual tipo de foto é melhor. Tem a que não funciona, que é a foto de barreira, claro. Mas, você precisa pensar em uma foto que cause emoção, algum tipo de emoção no seu público lá do outro lado da tela. Então, fotos com pessoas, fotos espontâneas, fotos que mostram carinho, amor, raiva, ódio, podem dar muito certo. Eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês de políticos que usaram fotos erradas, ruins e fotos boas. O mesmo político ou os mesmos políticos. Dá uma olhada aí. Lucas, mas eu não tenho um fotógrafo para ficar fazendo fotos minhas em todo lugar que eu estou, fotos espontâneas e tal. Então, como é que eu faço? Com certeza você deve ter esposa, amigo, parente, alguém lá que você dá o seu celular na mão da pessoa e pede para ela tirar foto enquanto você estiver conversando com as pessoas, enquanto você estiver até conversando com o deputado. Ao invés de tirar aquela foto de barreira, converse com ele e peça para alguém fotografar ali espontaneamente. Vai ser muito melhor. Porque se você continuar posando para foto de barreirinha lá, um homem do lado do outro, desculpa, sua rede social não vai para frente, o seu eleitor não vai prestar atenção em você. E esse aqui foi o meu presente de Natal para você. Semana que vem eu continuo explicando passo a passo como é que você faz um conteúdo bom. Hoje já aprendemos como chamar atenção. Na próxima semana ou no próximo vídeo, você vai aprender como gerar o interesse, fazer o seu público não só parar, mas prestar atenção e ler o seu conteúdo. E ho, ho, ho! Um Feliz Natal! Ridículo! 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 跨